Oi gente, esse é o materno de 31 semanas. Eu tô... tá muita correria, como eu falei, ainda minha vida tá bem corrida, a gente tá resolvendo várias coisas. Eu tô tentando manter pra vocês, principalmente no diário da gravidez, uma certa... né... alguns vídeos, né, pelo menos de 4 em 4, ou de 3 em 3 semanas, ou de 4 em 4 semanas no máximo. Então eu tô tentando manter assim os vídeos. Não tô conseguindo manter 3 vezes por semana, como é de praxe do canal, mas é porque realmente tá complicado, mas logo já entra nos trilhos tudo isso. Semana passada eu não consegui enviar nenhum vídeo, desculpa, gente. Esse vídeo, na verdade, eu tava planejando enviar semana passada, mas vamos. Tamo aí, né, tem várias coisas acontecendo, eu quero dar detalhes pra vocês, e logo, logo eu vou poder detalhar, assim, a correria, assim, da nossa vida, logo, nos próximos vídeos. Mas enfim, esse vídeo agora é de 31 semanas de gravidez. Eu já tô com um barrigão enorme. Eu acho que na última vez que eu fiz o vídeo foi com 26 semanas, se eu não me engano. E eu tinha um maço, né, de exames, era realmente a última combo de exames, né, que se pede normalmente, que daí tem aquele exame daquele doce que a gente toma, que eu até comentei e tal. Realmente, eu ainda não tinha mostrado pra minha médica no dia que eu fiz o vídeo. Agora eu já mostrei, já fui na médica, tudo certinho, realmente, como eu já imaginava, né, que eu li. Tô de óculos hoje, gente. Hoje eu quis mudar um pouco, dar um tempo com a minha lente. Enfim, então realmente tá tudo certo. Agora parece que só tem duas... Tem uma coisa importante, um exame importante, que é o da ecografia Doppler, ou Doppler? Doppler, uma coisa assim. Que eu já vou marcar pra próxima semana. Que tem que fazer agora, antes das 32 semanas. Então eu já vou marcar antes que complete 32. E daí ela falou que depois é só ficar de boa, é só esperar. Vai ter mais uma eco, provavelmente, lá por 36 semanas. Mais ou menos, ela vai pedir mais uma eco só pra verificar e dar uma geral se tá tudo certinho. Mas então daí o que eu vou fazer? Eu vou falar agora pra vocês e vou daqui a, sei lá, algumas semanas já mostrar daí a Doppler, ou Doppler, não sei qual que é o nome, no próximo vídeo, tá? Agora realmente é só um updatezinho básico. Na médica tava tudo certo, tá tudo tranquilo. Ela deu uma olhada em todos os exames, disse que tava tudo bem. E já exames de sangue, esse tipo de coisa, já não vai mais ter. A barriga tá enorme. Sério, já tô andando igual pato já. Já entrei naquela fase que você anda meio de perna aberta, sabe? Mas enfim, vou mostrar a barriguinha pra vocês. Barrigona, né? Não barriguinha. Então tá aí de 31 semanas. E logo eu vou falar, gente, a gente já decidiu o nome. É menininha, né, como vocês sabem. E a gente já decidiu o nome. E eu quero ver se eu faço uma coisa mais especial, um vídeo especialzinho, assim, pra falar o nome da neninha. A gente já decidiu e a gente tá super contente com a decisão do nome. Enfim, tá aí. Se mexe pra caramba, gente. Nossa, tem vezes que eu sinto que o pé dela vai sair pela minha boca. Porque vem até aqui e eu falo, ai meu Deus do céu. Sabe? Mas é muito lindo, graças a Deus. Porque quando para de mexer, eu começo a ficar meio pirada, sabe? Não, mexe, pelo amor de Deus. Tipo, eu sou dessas, entende? Então eu prefiro que mexa, me incomode bastante. Porque eu pelo menos sei que tá tudo certo. E é isso, gente. Eu vou... Então já na próxima Eco, se eu conseguir, eu vou acho que gravar. Faço um vlog pra vocês da próxima Eco. Acho que vai ser bacana, né? Pra vocês verem. Então acho que o próximo aí, diário de gravidez, vai ser com a Eco Doppler. Ou Dobler, não sei o nome. Ao vivo, não ao vivo. Mas enfim, gravado. Pra que vocês vejam daí a Eco dela. Eco dela. Ai que horror. Então tá, gente. Deixa eu ver. É só isso. É... Eu tô perfeitamente bem. Não tô com nada assim fora do normal. Como eu já tinha dito no outro vídeo. Tô bem. Agora diminuiu bastante o meu ritmo na academia. Assim, nas últimas semanas foi meio drástico, assim. A diminuição. Porque eu realmente tô me sentindo mais cansada, mais pesada, mais... Sabe? Então realmente assim, o meu ritmo... Acho que de 100% da época que eu não tava grávida, acho que hoje eu faço tipo 10%. 12%. 12%. Não chega a 15%. Provavelmente. Eu já tava fazendo pouco, né? Eu caminhava, fazia uns pesinhas com a mão. Agora, na verdade, até a minha caminhada que eu fazia de 10 minutos, né? Eu tô diminuindo. Eu não tô fechando os 10 minutos. Eu às vezes faço 6, às vezes faço 8. Então, não tô mais fazendo. Então, tá mais difícil, assim, sabe? Porque eu me sinto mais pesada. E como eu não quero forçar, principalmente nesse último trimestre aí, então eu prefiro, né? Quando eu me sinto meio assim, já paro, já sento e espero... Eu tô indo mais como companhia pro Paulo do que necessariamente fazendo academia, sabe? Mas, enfim, mas tô gostando. É gostoso. Eu saio de casa, caminho um pouquinho. Enfim, se na hora lá me dá vontade de fazer os pezinhos, eu faço. Mas bem pouca coisa. Tipo, a minha academia virou fisioterapia. Mais ou menos isso, assim. Mas fora isso, tá tudo bem. Tô me sentindo super bem. Não tô com nenhum enjoo. Nada tá... Tá, ó. Minhas mãos não tão inchadas. Meus pés também não. Não tô inchada de nenhuma maneira. Só que... É... Enfim, tudo super tranquilo, gente. Tô muito bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi super basiquinho, só um update. E eu prometo fazer esse videozinho, então, da próxima eco. Semana que vem eu já tô fazendo a eco. Vou gravar. E se tudo é certo, eu já... Semana que vem mesmo, eu já... Semana que vem não. Essa semana, né? Porque esse vídeo vai... Se eu conseguir agora é domingo. Se eu conseguir já pôr no YouTube hoje mesmo, no domingo, Eu já faço porque, né? Porque semana passada eu fiquei sem vídeo nenhum. Então, se eu tentar... Se eu conseguir fazer hoje mesmo pra postar pra vocês esse vídeo, eu já... E já é a próxima semana daí. Né? Essa. Depois de hoje. De domingo. Já é essa semana, então, eu já gravo a próxima eco. E já faço um videozinho pra vocês verem. E é isso. E eu já... Eu prometo que na próxima eco daí, do vídeo, eu falo o nome dela. Vou fazer uma... Um mistériozinho. É um nome bem conhecido, viu? Bem conhecido. É de filme. Já deu uma dica. É de filme. Quando eu falo de filme, a pessoa já... Ah, é tal. Já sabe. Entendeu? Mas é de filme. E... E ao contrário de muita gente que me fala... Ah, mas você não tem medo que... Que... Que relacione muito com o filme, né? Igual os meus filhos são Logan. O segundo nome de todos eles são Logan. Mas na verdade, eu nem sabia que o Wolverine se chamava Logan. Na época que eu escolhi o segundo nome do Nicolas. Era do Nicolas. Eu tava fazendo uma pesquisa de nomes, acho que austríacos. Não sei da onde. Agora eu não me lembro, né? A gente faz 10 anos. E eu vi o nome Logan, achei o nome lindo, lindo, lindo. E não me passou. Não sabia. Na verdade, não é que não me passou. Eu não sabia. Eu não gosto de X-Men. Nunca gostei de X-Men, sabe? Não curto bem. E daí eu escolhi o Logan. E daí eu lembro que na época os cartórios tinham como falar alguma coisa. Enfim, hoje em dia acho que mudou essa lei. Mas daí no cartório eu falo... Ah, você tem certeza do negócio do Wolverine? Daí eu falei... Que Wolverine? Da onde? O que você tá falando? Aí meu marido falou pra mim... Não, você não sabia que o Wolverine se chamava Logan? Deu... Sério? Tipo, eu tô sabendo agora no cartório. Mas enfim... Mas todos os segundos nomes dos meus filhos são Logan, né? É Nicolas Logan, Thomas Logan, Elisa Logan, Ferreira, né? Daí tem o Ferreira. É... E ela também vai ser o primeiro nome Logan Ferreira. Mas é um... Na verdade eu não sabia. Foi assim. Mas esse é super conhecido. Esse eu sei. Que é de um filme mesmo. E na verdade eu tô super bem com isso. Eu não me importo muito não. Se o nome for bonito... Entendeu? E é isso. Então eu prometo que no próximo vídeo eu falo o nome e mostro pra vocês ela. Tá? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.